Música Bem vindos ao Voz da Assembleia de Deus, Deus abençoe você, sempre uma festa, um culto. O Voz da Assembleia de Deus tem essa característica e eu quero começar cantando com você. E logicamente que é bom cantar com gente que adora a Deus, com a igreja em Belém do Pará. Vamos cantar. Trabalhar e orar, nascerar e na igreja do Senhor, meu desejo é orar, me ocupar, não pensar, sim, a minha voz. Eu quero, eu quero trabalhar com a igreja, eu quero ouvir sua voz. Trabalhar e orar, nascerar e na igreja do Senhor, meu desejo é orar, me ocupar, não pensar, sim, a minha voz. Tá muito bonito, só falta você lá. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do fio. Vamos irmos a Jesus, nosso dia, nossa luz, sinta-feira. E da sua voz, se você é voluntário. Poder ou inferior, escravo do fio. O Senhor, quem leu, você não sei? Ah, minha voz, eu sou quiser o Senhor, meu desejo é orar, me ocupar, eutes não você quem é ouviu. Sim, na minha voz, Senhor, meu desejo é orar, eu quero ser domínio e preparador. É criando o poder do Salvador Se quiser trabalhar Acharás também lugar Se na filha do Senhor Pode trabalhar Nascerá a vida filha do Senhor Eu te digo é Hoje você vai ouvir sobre coisas muito interessantes Eu reputo o resultado do maior trabalho missionário Feito pela Assembleia de Deus nesse país todo E capitaneado pela Assembleia de Deus aqui do norte Aqui da Mata Amazônica Aqui de Belém do Pará E de Manaus, Amazonas Dê uma olhadinha nesse vídeo Travessa a vileta quase de esquina Com a avenida Duque de Caxias Nós estamos no bairro do Marco E aqui nesse prédio de estrutura bem simples Funciona a Boas Novas Belém E ele é muito reconhecido Pelo trabalho que desenvolve Acredite Para algumas pessoas Conhecê-lo chega a ser a realização de um sonho Com 87 anos e uma saúde frágil Para seu Edgar Era quase impossível visitar a Boas Novas Dia chegou Ao entrar em cada sala Funcionários logo eram reconhecidos A filha Rosângela nos conta Que esse era o maior desejo do pai Ele vivia me dizendo Que o sonho dele era conhecer a Boas Novas A Boas Novas A rádio do Senhor A Boas Novas Aí eu disse Tá, calma O tempo do Senhor vai chegar E eu vou lhe levar lá E como chegou Que foi hoje Ouvinte e telespectador assíduo da Boas Novas E seu Edgar não conseguiu esconder A emoção de poder estar mais perto Da sua segunda família É, ele se emociona É, já tá com dois anos Que ele me pede pra vir fazer esta visita Conheceu Jesus pela Boas Novas Começou a se libertar Começou a dormir Que ele tava tomando um tempo aí Remédio de taja preta Hoje em dia ele não toma mais Além de acompanhar a programação da Boas Novas Há três anos ele é semeador Rosângela ficou satisfeita com tudo que viu A gente sempre vamos invertir na obra de Deus Porque a Boas Novas é a obra de Deus Em cada conversa, abraço ou apenas um simples gesto Para ele o sentimento era de gratidão Ele veio, foi muito bem aceito O povo de Deus aqui da Boas Novas Abriu as portas pra ele em nome de Jesus Com muita educação, com muito amor por ele E por todos nós, pelas almas do Senhor Ele pediu para que Deus venha abençoar vocês Todos os trabalhadores da Boas Novas E que essa rádio é a voz de Deus E que ele se sente muito feliz ao ouvi-la Entendeu? E ele disse que Jesus abençoe Jesus Dá pra você entender do que nós estamos falando? Há 22 anos surgiu a rede Boas Novas Talvez você não tenha nem ouvido falar tanto disso Mas dê uma olhadinha aí, você pode assistir Pelo satélite, são dois canais de satélite Você pode assistir pela internet O aplicativo que facilita você acompanhar as televisões E também as emissoras de rádio E claro, nas cidades onde nós já estamos Com emissoras instaladas As pessoas podem ligar a televisão Gratuito, sinal aberto E assistir televisão e ouvir rádio É Boas Novas, é quando nessa nação Nós recebemos a ordem de Deus Como diz o nosso texto, Salmo 68, verso 11 O Senhor deu a sua ordem E grande é o exército dos que semeiam na Boas Novas Os semeadores da Boas Novas Seu Edgar, uma dessas pessoas Tocante Você pergunta assim, quem é dono? A igreja, a fundação Boas Novas, diz Como é que eu posso participar? Mandando sua oferta Sua doação Ou até mesmo se inscrevendo como semeador O que é um semeador? É uma pessoa que todo mês Manda uma oferta Semeia uma oferta Para que a Boas Novas alcance pessoas Como o seu Edgar Alcance idosos Alcance crianças Alcance famílias Alcance as prisões Os hospitais É tocante, não é? Ver o seu Edgar Dizendo, eu conheço tudo Isso é minha vida E vindo visitar E onde nós já estamos? Porque se não estamos em todos os lugares É porque não temos condições Mas se você colaborar A gente vai cada vez mais Quem sabe chegar a sua cidade Onde estamos? Pode vir visitar a gente A casa é sua A Rede Boas Novas é feita por Deus E pelas nossas mãos Todos nós Somos responsáveis por ela E agora eu quero que você se entusiasme Ainda mais Ouvindo o testemunho E o depoimento de uma família Uma família inteira Que está desfrutando De um avanço Que a Rede Boas Novas Deu em Belém do Pará Colocando um transmissor digital Com investimento de quase 2 milhões Ainda em processo de pagamento Que representa também Um desafio que nós temos Aí na sua cidade De fazer o melhor sinal Chegar na sua casa Dê uma olhadinha No início de 2014 Nilda Rissan Testemunhou o que Deus tinha feito Em sua vida Por meio da programação Da Rádio Boas Novas Durante o dia Eu estou com meu fone no ouvido Ouvindo a rádio Porque eu trabalho Então estou durante o dia todinho Trabalhando e ouvindo E a noite a TV Ela fica ligada a noite toda E um dos programas que eu amo É da pastora Raquel Que é aquela mulher Tem sido uma benção na minha vida Eu digo Costumo dizer que Quando ela está ministrando Parece que ela vai falar o meu nome Daquilo que Deus está Tocando em mim A minha necessidade Então eu não perco A noite toda Fica ligada Eu só desligo pela manhã Eu saio para trabalhar E já vou ouvindo no rádio Mas a minha mãe Passa o dia todo Ouvindo a Boas Novas Durante o dia e a noite Que ela fica em casa Voltamos a casa Da família Rissan E encontramos a alegria Em poder acompanhar A programação da Boas Novas Pela TV Agora em imagem digital Eu sempre acreditei Que um dia Nós íamos ter uma imagem perfeita Por isso eu nunca desisti De contribuir Então com essa nova imagem Perfeita Tudo que a gente sonhou um dia E conquistou agora Então estamos muito felizes Grato ao Espírito Santo Por esta grande benção Para Nilda A conquista do sinal digital É fruto da fiel semente Aqui todos são semeadores Às vezes ouvia muitas pessoas Dizeram Ah eu não contribuo Porque a imagem é horrível Eu dizia assim Se você continuar contribuindo Uma hora a gente chega lá E nós vamos conseguir E com esse pensamento Da minha mãe Da nossa família A gente está aí Desde o início E vamos continuar contribuindo Como eu falei Da outra vez que vocês estiveram aqui Até Jesus voltar Para Isabel O sinal digital Também tem gosto de conquista E está lindo Está maravilhoso Para a glória de Deus Eu estou agora Super animada E estou muito feliz Com este sinal maravilhoso É benção de Deus Na minha casa Dona Maria sempre gostou De ouvir a rádio Mas agora Divide o tempo E acompanha A programação da TV Eu assistia assim Meio chuviscado Aí tinha a vez Que eu ligava Agora não Agora está muito bom Graças a Deus Então a gente pode assistir A vontade Eu fico maravilhosa Maravilhada De ver essas coisas Para mim É muita benção de Deus Mais que apenas Uma semente Para a família Rissan Semear na Boas Novas Sempre foi sinônimo De gratidão A Rede Boas Novas É uma alegria só Ela é uma alegria Porque cada pessoa Faz um pouquinho O que eu costumo dizer É que ela é a mais pobre Não tem muito dinheiro E nem reserva Em conta bancária Ela é a mais sólida Porque ela está Na mão das pessoas E a crise vai E a crise vem Como esta Que nós estamos passando E pessoas ricas Podem ajudar Se quiser Pena que as vezes Não ajudam E as pessoas mais simples Continuam podendo ajudar Porque no seu orçamento Eles sabem Que estão investindo Numa grande obra missionária Eu fico passado Para usar uma gíria Com pessoas Como esta pessoa Como este senhor Que você vai assistir agora Seu Leopoldo Trabalha na limpeza Da Praça da República Em Belém Um serviço Que é feito Com muita dedicação Há mais de 10 anos Ele gosta de deixar A praça bem limpa Mas existe um determinado espaço Em que a limpeza Tem um capricho a mais É pelo esse monumento Aqui do Daniel Berg Que sempre que eu estou aqui Eu limpo aqui Não é só eu Tenho uma equipe aqui Que nós trabalhamos juntos Aqui E todos limpo aqui também O serviço é grande O que ajuda a passar o tempo É o celular Sintonizar a frequência Na rádio Boas Novas Também faz parte do cotidiano Do seu Leopoldo Então a Boas Novas Ela é uma emissora especial Com certeza Eu não escuto outra É só a Boas Novas E foi assim Ouvindo louvores Trabalhando E acompanhando a programação Que ele tomou uma atitude Ir até a Boas Novas E participar do desafio Faça algo mais pra Deus Eu senti aquilo no meu coração Deixei tudo lá Me aprontei Peguei uma moto E foi doar o dinheiro Do meu chupo Que eu tinha lá em casa Do meu lucro E pra mim foi uma alegria Com muito ou pouco O importante É fazer algo mais pra Deus Parabéns Leopoldo De vez em quando Eu ficava meio assim Com ciúme Eu via Gari do Rio de Janeiro Tal Dançando samba Tal De quando é que um gari Vestido dignamente Vai falar da Boas Novas Eu até vou encomendar Pra que você faça Uma boa propaganda Da Boas Novas Algumas chamadas Da Boas Novas Você é um cara Diferente Você é um cara especial Obrigado por tomar conta Da nossa praça Da república Onde os missionários Sentaram Obrigado por tomar conta Desse banquinho Não é sua obrigação Você faz como voluntário E obrigado também Por ajudar a Boas Novas Você é realmente Um embaixador Um cônsul Da Boas Novas E do Reino dos Céus Parabéns Eu tomara que todo mundo Aí esteja se inspirando Ou idoso Ou sem poder falar Ou quem for Todos podem E você não se canse Porque eu ainda vou agora Chamar Último Último vídeo De inspiração Nós estamos na semana Da Boas Novas Nós estamos vivendo Um tempo muito interessante E eu quero convidar você Nós estamos pagando Transmissores digital Só aqui em Belém 50 mil por mês Faltam 6 parcelas São milhares de pessoas Que estão sendo alcançadas Entrem nessa jornada E se a gente poder pagar E tiver recursos Nós temos o desafio De em cada cidade Onde a imagem está ruim Dentro de um ano Ou dois anos Ou a gente sai do ar Ou a gente deixa de existir Ou a gente coloca Um transmissor novo E nós não temos dinheiro Nós não vamos assaltar banco E nem ser corruptos Mas dependemos de Deus E da bondade sua E nós queremos que agora Olhe o endereço O telefone Dê a sua oferta As contas bancárias também Assista Essa senhora Inspiradora De mais de 90 anos Olhe como ela Olhe como ela vê A obra de Deus E como ela é entusiasta A equipe da TV Boas Novas Veio até o município De Ananideua Que fica próximo Da capital paraense Para testemunhar Um encontro Que promete ser Emocionante No final do mês passado A nossa produção Recebeu uma carta Da dona Vitalina Que mora ali Naquela casa Onde ela fala Que acompanha O programa Do pastor Honório Pinto O culto doméstico E um dos desejos Que ela expressa Na carta É que ele mande Um recadinho especial Para ela No dia do aniversário O pastor Honório Pinto Está aqui escondido Dentro do carro Ela não sabe Que ele veio E você vai acompanhar Agora um pouco Dessa surpresa Que a equipe da TV Boas Novas Preparou para a dona Vitalina Ela já está ali Boa tarde Dona Vitalina Tudo bem A paz do Senhor A alegria do Senhor É nossa força Todo dia todo Eu escutava Só pelo meu jardim Eu sou Jesus Eu quero conhecer O pessoal lá da vida Eu sou ouvinte Eu sou ouvinte Dona Vitalina Está prestes A completar Noventa e cinco anos Apesar da idade Avançada E da visão comprometida Ela ainda esbanja vigor A carta foi escrita Com a ajuda Da amiga Jarina Eu tive tempo Aí eu vim aqui E disse Irmã Vitalina Estou aqui O que é que é Para escrever Para o pastor Honório Então ela foi editando Falando o que ela queria E aí eu escrevi E aí fui levar Lá na vileta Durante a nossa visita Ela nos contou O seu maior desejo O pastor Honório Eu fiz Eu tenho vontade De conhecer Muito, muito, muito Meu prazer é conhecer Meus irmãos na fé E a hora da surpresa Chegou Irmã Vitalina Oi A paz do Senhor Jesus Eu sou o pastor Honório Tudo tem um dia Tudo tem hora E fale um pouquinho Para mim Da Boas Novas O que é a Boas Novas Para a senhora É uma benção Porque o meu filho Que trabalha Ele vai de manhã Para o serviço Ficou ele Eu abro o rádio Estou escutando Tem gente aí Que a senhora tem Tem E meus irmãos na fé Dá dois Boas Novas É 24 horas Foi uma benção Que Jesus me deu No tempo da Traspaz Esse rádio Mas eu tenho Cuidado Não Não mexo É só eu Essa agenda Aqui a senhora Contribuiu Para Boas Novas E aí a senhora Ganhou De presente Essa agenda E nessa agenda A senhora Anota o nome Das pessoas E aí a senhora Vai orando Pelas pessoas Que estão com nome Aqui nessa agenda Quer dizer Quando a senhora Não está Ouvindo a Boas Novas A senhora está orando Né Que coisa linda E o mundo está linda Com a ajuda Do pastor Honório Ela aproveitou Para evangelizar A porta está aberta O dia da manhã Não nos pertence A porta está aberta Você já está aposentado Já chega do mundo O mundo se oferece O que não presta É Criar o teu filho Nos caminhos Que deve andar Dona Vitalina É uma semeadora Exemplar São mais de 20 anos Contribuindo Com a Boas Novas Eu não tenho Não tenho pena De abrir minha mão Graças a Deus Boas Novas Está tudo Lugar Tudo Para os estrangeiros Está Boas Novas A palavra Boas Novas Está sameada Porque ela tem Dado muita benção Jesus é bom É bom É bom Satisfar Nós que não sabemos Agradecer A maravilha Que Jesus Bom Você vê que nós Andamos muito hoje Você descobriu Um campo missionário Ou Se já tinha Descoberto Você percebeu O quão importante Ele é Ou mais importante Do que você pensava É a sua vez É a sua hora De fazer com que Quem ainda não está ouvindo A mensagem Ouça Com dedicação E com carinho A rede Boas Novas Em 22 anos Jamais deixou De lado A sua missão De ser simples Mas de Ser uma emissora Totalmente cristã Nunca deixou Sua missão E continuará assim E nem você E nem eu Sabemos O número todo De pessoas Que já estão No céu Ou que lá chegarão E quando nós Chegarmos também Se dirigirão A nós E agradecerão A Bíblia diz Em Hebreus Capítulo 6 E o verso De número 10 Porque Deus Não é injusto Para se esquecer Do vosso trabalho Da vossa contribuição Da vossa semeadura Deus não é injusto E do amor Demonstrado Para com o seu nome Quando nós Oramos E contribuímos Nós demonstramos Amor ao nome Do Senhor Jesus E fazemos Alguma coisa A mais Pelas pessoas Diz a Bíblia Deus não é injusto Para esquecer Do seu trabalho E do amor Que você tem Evidenciado Para com o seu nome Porque Serviste E ainda E ainda Servis Aos santos Você serviu Como semeador Você serviu Como doador Você serviu Como ofertante Da boas novas E ainda serve E ainda vai servir Vamos ver isso Como é que funciona Na mesma O texto O texto Diz aí Na sua Bíblia Seis e dez De hebreus Porque Deus Não é justo Para esquecer Do vosso trabalho Nem do amor Que evidenciaste Para com o seu nome Porque serviste E ainda Servis os santos Vamos ler o contrário Isso Você Que serviu Ainda serve E vai continuar Servindo As pessoas Os santos Os que vão receber Jesus Como salvador Evidencia Um grande amor Ao nome Do senhor Jesus E ele Não é injusto Para se esquecer De nenhum Dos seus gestos E de nenhum Do seu trabalho Por isso Aquela oração Que você dedica Boas novas Ela chega no céu Está anotada Talvez eu não saiba Que você orou E nem que você fez A sua contribuição E a sua oferta Mas ele não é injusto Ele sabe Está tudo anotado Quando você faz isso O que é que você está fazendo Servindo pessoas Como o seu Edgar Com a sua Vitalissa Como a Vitalina Como a família Nissan Como o nosso Leopoldo E são milhares E são milhares Quando você faz isso O senhor Deus Retribui Retribui Retribuirá Você diz assim Mas pastor O senhor diz Quando nós chegarmos No céu Vamos ser procurados Lá ninguém se conhece Ninguém sabe nada Pô Para você Pode ser assim Mas como Deus Não é injusto Ele sabe E ele fará Com que você Se sinta Recompensado Por esse gesto Seu de oração E de contribuição Vamos ajudar A boas novas A avançar Vamos ajudar A boas novas A melhorar seu sinal Vamos ajudar A boas novas A ter melhores programas Vamos Como é que a gente Faz isso Contribuindo Como você está Contribuindo Deus abençoe A rede boas novas E olhe qual é a nossa Frase A nossa frase Oficial Aqui no norte No meio Da selva amazônica A nossa frase é Nesta igreja Todos Somos semeadores Da boas novas Só falta você Junte-se a nós Também Na família Na minha família Eu digo Nesta casa Nesta família Todos Somos semeadores Da boas novas Só falta você Junte-se a nós Faça parte Desse exército Desse coro E entre E diga também Conosco Só falta você E se você Não pode dizer isso Porque você Não faz parte Você não Sustenta Não é semeador Pode falar isso Profeticamente Seu coração Já decidiu Esses testemunhos Todos Já lhe incomodaram E você já decidiu Então diga logo Todos são semeadores E se na seu ouvido O inferno E satanás Disser Mas não são Você está mentindo Diga para ele Mentir Não está você Porque nós Já somos no coração E só falta agora A minha família Eu conversar com os outros Porque eu já sou Pela família E faça a contribuição Por você E pela família Vamos juntos Anunciar as boas novas De salvação E a resposta Daquele texto Como ouvirão Se não há Quem fale Você diz Ouvirão Porque a boas novas Está falando Quão formosos São sobre os montes Os pés Não são nem As suas mãos Que são mais bonitas ainda Dos que ajudam Dos que semeiam Dos que anunciam A boas novas Isso tudo é para você Deus me abençoe Grandiosamente Se você precisa Se você precisa de Jesus Que é nesse momento Recebê-lo Que é reconciliar-se Alguma coisinha Está faltando ainda Eu quero orar contigo Pai Nesse instante Esta pessoa Está se juntando A outras E juntas São milhões Nesse Brasil E no mundo Que estão participando Do Voz da Assembleia de Deus Eu quero começar Por aqueles Que precisam De perdão E de salvação Nesse instante Tu és o Senhor Que salva E o Deus Que perdoa Salva Senhor Salva a Deus Esta pessoa Recebe a Deus Em reconciliação E reata a Deus A comunhão contigo Para a felicidade dela Quero te agradecer Por todos aqueles Que nos assistem Oram Dão sugestões Mas sobretudo Semeiam Quero te suplicar Que nesse momento Seja levantado O exército Do qual Esta pessoa Este homem Esta mulher Façam parte Que a Boas Novas Possa sentir Que deve caminhar Que não está sozinha Que não precisa parar Abençoa a Rede Boas Novas Sustenta Garante A existência dela Até O último dia Da tua volta No nome de Jesus Amém Até o próximo Voz da Assembleia de Deus Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau